Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família A poesia de Ramon Medeiros ganhou reconhecimento fora da Paraíba No quarto festival Vamos Fazer Poesia Promovido pelo jornal Desafio em Serra Talhada no Pernambuco O evento reuniu 64 poetas do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e do Estado-Sede Foi primeiramente um grande prazer porque eu nunca tinha participado de nenhuma competição E logo numa competição a nível regional, se tratando de Nordeste Uma vez que envolveu quatro estados da nossa região Foi muito bom participar enquanto poeta, fazer novas amizades E também descobrir coisas novas, principalmente no mundo da poesia Para participar do festival, os poetas escreveram suas obras baseadas em motes Propostos pela comissão organizadora Dentro dos motes que foram propostos para serem glosados no festival Me chamaram bastante a atenção, dois dos quais eu recito agora para vocês O primeiro de autoria do poeta Charlton Patriota Que diz o seguinte Você quer sem querer não se lembrar, mas de mim tem saudade todo dia E neste mote eu disse Você tenta mostrar que sou passado Noutras bocas procura meu sabor Noutros braços quer ter o meu calor Lamentando porque fez tudo errado Faz questão de dizer que sou culpado Mas reclama que a cama está vazia E cheirando o pijama que eu dormia Não consegue dormir nem cochilar Você quer sem querer não se lembrar Mas de mim tem saudade todo dia Ramon foi ao festival na esperança de ficar entre os dez melhores poetas Mas boas surpresas estavam por vir A premiação foi anunciada do décimo ao primeiro Quando anunciou o quinto que eu não estava A minha esperança foi diminuindo, foi esmorecendo Mas quando anunciou o primeiro Será que sou eu mesmo? Custou acreditar, mas foi uma sensação muito boa Tão boa que Ramon quase nem acreditou Em meio a tantos talentos, o dele se sobressaía A poesia de raízes rurais chegava ao topo do pódio do reconhecimento Em sua primeira participação em um festival As histórias e as paisagens do sertão continuam sendo as grandes inspirações de Ramon Ele agora segue uma nova trilha O caminho para publicar um novo livro De papel e caneta na mão, Ramon já tece os versos que irão compor a sua obra A publicação é parte do prêmio que ele conquistou no festival Serão 500 exemplares publicados para lançamento na próxima edição do evento O título já está pronto e eu diria que 60, 70% do conteúdo Eu estava esperando só a oportunidade Porque o financeiro é o que pesa mais Desde que eu lancei a minha primeira obra E que eu fui, eu me senti instigado a continuar escrevendo Eu não posso parar por aqui Então aí que eu comecei a escrever mais ainda E agora eu tenho que complementar, lógico E aprimorar alguns Mas graças a Deus eu diria que mais da metade já está pronto Enquanto a gente aguarda o próximo livro de Ramon Nada melhor do que ir ouvi-lo Recitando uma das poesias que lhe fizeram campeão regional na arte de escrever No mote do poeta Diomedes Mariano sobre a cultura nordestina Onde ele disse O nordeste é um celeiro de cultura e coisa boa Então eu fiz No nordeste tem mistura De forró com cantoria Tem novena pra Maria Que faz parte da cultura Quando chove tem fartura Tem passeio de canoa Tem açude, tem lagoa Tem festa de vaqueiro O nordeste é um celeiro De cultura e coisa boa Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família